A gente sabe que o Brasil tá melhorando e junto com ele tá também o Ceará Bolsa Família, Saúde, Educação, tem tanta coisa acontecendo que não dá nem pra contar Mas pra tudo ficar muito melhor, se te precisa de ajuda pra governar E tem uma dupla pra lá de competente, a gente sabe que com ela o Ceará pode contar Eunício e Pimentel, Pimentel e Eunício, essa dupla tá com Cid, Luan e Dilma, presidente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Eunício e Pimentel, Pimentel e Eunício, essa dupla tá com Cid, Luan e Dilma, presidente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Todos os dois já foram ministros de Lula, ajudaram o Brasil a melhorar E agora de Lula são senadores, e vão continuar a defender o Ceará Uma dupla de respeito, uma dupla de valor, dois senadores que o povo aprovou De uma dupla sim, a gente não pode abrir mão, eu nisso e Pimentel, eu boto fé nessa união De uma dupla sim, a gente não pode abrir mão, eu nisso e Pimentel, eu boto fé nessa união Eu nisso e Pimentel, Pimentel e eu nisso, essa dupla tá com Cid, Lula e Dilma, presidente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Eu nisso e Pimentel, Pimentel e eu nisso, essa dupla tá com Cid, Lula e Dilma, presidente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente Venha você também pro lado de cá, pro Ceará continuar seguindo em frente